Bom dia, quarto dia de gripe, mas com força. Vamos lá, bom dia. Eu entrei mais por algumas razões, quando eu vi que o Diário do Nordeste informou que o Marcola e a família dele foram... Não foram culpados, foram tirados, foram exonerados da culpa, não me vem a palavra agora, de lavagem de dinheiro. E aí, imediatamente, você sabe o que me veio na cabeça? O Marcola, desculpa, isso é gripe também, com proteína spike. À mesma hora, me veio na cabeça o tio Paulo. A sobrinha dele continua presa. Sabe o que a sobrinha dele foi em cana e ficou em cana? Sabe por que ela foi? Porque ela estava tentando dar um golpe no banco, que já foi o primeiro erro. Porque, lembra, não teve o Banco Laranja que emprestou o jatinho para o Carniça e eu fico me perguntando o que leva um banco a emprestar um jatinho para um presidiário. Já começou ela, começou o alvo errado. Se fosse o alvo de pessoa física, estava legal. Ela foi tentar contra um banco. Dois, isso foi o primeiro erro fatal dela, tentar isso contra um banco. Dois, 17 mil, 17 pau, não paga nem a comissão, o café do porteiro. Entendeu o que eu estou falando? Do partido da toga. Quanto mais dividir entre a turma agora. Quando se trata do Marcola e de repente aparecem 50 quilos de cocaína no porta-malas, do carro, da embaixada do Brasil, da Turquia, aí já começa a ser um negócio internacional. Aí começa a ser rentável. Aí tem o que dividir. É simples. Agora, quando a outra vai dar um golpe num banco de 17 mil, não paga nem advogado, não paga nada. Nem o café do raio do porteiro. Pensa comigo. Entenderam? Porque quando fizeram o amor voltar, na máquina mágica, que o amor voltou, quando fizeram, já estava tudo isso incluído no preço. É lógico. E aí tinha o que, entendeu? Enaltecer o criminoso. Afinal, um presidiário virou presidenciário. Isso não é pouco? Isso é muito. Muito, muito, muito. Entendeu? Já vê que eu estou querendo melhorar, né? Que eu já estou querendo uns rompantes, assim. É. É isso. É ponto final. Quando o poste virou e falou, vamos ter que arrumar a casa, ou quando eles entraram, o arrumar a casa dele era levar a esta situação. Os 39 ministérios e uma vagaba. Só isso, para começar. Agora, fora para aqueles que tiraram ele da cadeia. Entendeu a lógica da coisa? O Brasil não pode ser honesto, mas de maneira nenhuma, porque aí tem que ser fascista e genocida. Ah, ele é fascista, ele é genocida. Ele não pode ser honesto. Qualquer coisa, menos essas duas, porque aí tira a possibilidade. Entendeu? E os melancias pingando. Você viu a melancia que falou? Que eles vão, é, bem sim, regular as redes sociais e quem fala contra eles, ó. Ou seja, é melhor fazer que nem vocês fizeram outra vez, tirar os comentários. Aí depois eles quiseram voltar com o comentário, o povo arrasa com eles de novo, eles vão controlar. Vocês vão fazer o quê? Pegar o povo e mandar capinar para vocês? Não vai dar certo, não vai colar. Vocês estão em baixa, muito em baixa, baixa moral, baixa dignidade, baixa tudo. Vocês não existem. Vocês que se venderam para o partido da toga fazer o que fizeram com o Brasil, vocês não têm possibilidade. Nenhuma, nenhuma, nenhuma. Mas o de vocês está guardado, como é que fala? É, o que é de vocês, a batata de vocês está assando, mas isso é certeza. Isso é certeza. Entendeu? Então era isso, eu queria, entrei mais para falar sobre o tio Paulo e o Marcola, entrei para falar sobre a moça do supermercado que me mandaram, e eu queria ter visto o evento ao vivo, se é que aconteceu, enfim, da outra que pegou o carniz e mostrou um carinho do supermercado e falou assim, porque ontem eu falei do supermercado que viram uma igreja, aleluia, Jesus, não sei o que, não sei o que lá, porque quando o amor vence, tem que vencer toda. Os empresários bons, por isso que a bolsa está despencando, está lá embaixo, os empresários bons e os investidores honestos se mandam, porque falar ali é campo de empresa de carne que a gente não sabe direito quem que é o dono, ali não é lugar para amador e nem para simples investidor, porque ali só tem pilantra, é banco laranja, aérea laranja, é tudo assim, não tem uma, entendeu? Todos esses empresários que apoiaram, que esperança, respeito, estão mais do que com o rabo preso, eles estão muito mais do que com o rabo preso, esses pilantras, que o de vocês também está guardado, mas é questão de 3, 2, 1, a mídia corrupta, mas corrupta, mas corrupta, mas corrupta com cara de paisagem, o tempo todo com cara de paisagem, o que eu falo agora? Vou ser em público, tem mais, vocês não tem mais nada, 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 nem público vocês tem mais, quando olham o que vocês noticiam no horário oficial, quando olham é para dar risada de vocês, muito pilantras, eu quero agradecer Marcos Henrique Preti, muito, muito obrigado pela sua generosidade, caso você queira e possa contribuir com este canal gripado, o pix dele é contatodeoposo.com contatodeoposo.com que aliás é o pix com o qual você pode falar comigo, pode inclusive a gente pode marcar o show do Dadá que eu fiz aqui no dia 25 no bar do Nelson, na sua empresa, na sua casa, na sua onde quer que seja, tá certo? contatodeoposo.com e logo eu estou ficando bom e aí vai ficar de boa, tá certo? Eu quero agradecer, muito obrigado, um vídeo curto, mas eu estou indo em repouso. Tudo de bom para vocês e até amanhã, tchau gente, au revoir, au revoir.